Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos trazer mais um termo aí da nossa sopa de letrinha que são as Blue Chips. Então, o que são Blue Chips? Blue, de azul, chips vem de fichas. Blue Chips seriam fichas azuis. Então, esse termo é um termo americano que geralmente as fichas azuis dos cassinos são as fichas que têm um maior valor de face. Então, basicamente, Blue Chips são as ações que têm maior valor na Bolsa de Valores. São as empresas maiores, as empresas mais robustas. Então, tem algumas regrinhas aí que o pessoal fala que uma Blue Chips tem mais de 5 bilhões de capital, que uma Blue Chips gera milhões de reais por pregão, que Blue Chips são empresas consolidadas no mercado. E tudo isso está certo. A gente tem as Blue Chips e as Small Caps. Vai ser sobre outro vídeo sobre Small Caps. Mas, vou dar três exemplos aqui de Blue Chips que são conhecidas de todo mundo aí. Petrobras, a queridinha de muita gente. Muita gente começa investindo em Petrobras. Então, Petrobras é, sim, considerada uma Blue Chips nossa. Aí, você vai pegar outra empresa que também é bem conhecida, que é bem robusta, a Vale. A Vale também é considerada outra Blue Chips aqui da nossa Bolsa de Valor. Quando eu falo Petrobras, PTR3, PTR4. Quando eu falo Vale3, Vale3 e Vale5. Então, outra ação em que eles falam que é uma Blue Chips meio nova é a Usiminas também. Então, basicamente, se você pegar aquelas ações ali que estão no topo do índice Bovespa ali, as que têm maior impacto no índice, você pode dizer que aquelas ações ali são as Blue Chips da Bolsa Brasileira. Beleza? Então, a Blue Chips nada mais é do que um jeito chique de dizer que é uma ação de uma empresa grande, de uma empresa boa, de uma ação consolidada. Beleza? Então, é isso aí. Mudando de assunto, vamos falar sobre criptomoedas. Estou lançando o meu curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos. Estou fazendo pré-lançamento aqui no YouTube. Eu vou deixar um formulário aqui embaixo para quem quiser participar do curso. Eu vou estar dando um cupom de desconto especial para quem entrar através desse link e fizer o pré-cadastro nesse pré-lançamento. Beleza? Então, é isso aí. Se está gostando dos vídeos, se está gostando do canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Valeu, tchau, tchau.